A estrutura do ginásio de esportes localizada na avenida de Homero Moraes Borba, em Machadinho do Oeste, tem mais de 20 anos. Com a falta de algumas telhas no teto da quadra, as paredes e o piso estão comprometidos pela água das chuvas. Móveis e documentos foram esquecidos no local. Este comerciante, que possui uma lanchonete em frente ao ginásio municipal, diz que perdeu clientes que costumavam praticar atividades esportivas na quadra e depois lanchavam no estabelecimento. Para a gente aqui do município é uma falta de respeito com a população. Todo mundo necessita do ginásio de esporte, do futebol. E eu do comércio também já perdi muito com isso. Eu perdi mais de 50 mil reais de venda e a população está triste com isso, porque foi projetada uma reforma, essa reforma não aconteceu. Em 2012, uma empresa terceirizada foi contratada por meio de licitação para reformar o local. Mas os serviços nunca foram concluídos. De acordo com a administração do município, o valor pago correspondente ao serviço feito até o momento. Ainda segundo a prefeitura, por duas vezes, a empresa contratada pediu prorrogação para a entrega das obras, que deveriam ter sido concluídas em janeiro do ano passado. Agora, a expectativa da população é que até o fim deste ano o trabalho seja retomado. Não e com certeza. Quando a gente vê fazer o fim deste ano... Não y com certeza!